Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Cuidado com o Anjo, mas antes deixe seu like e se inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! João Miguel diz a Rosa que queria ter visto a cara de Malu quando ela deu o presente para ela. Rosa diz que Malu tocou no presente e mesmo não enxergando, sente uma emoção muito boa. Candelária pede a Malu que tenha cuidado com Ana Júlia. Ana Júlia volta para o quarto. Malu diz a Candinha que Ana é sua amiga. Ana Júlia diz a Malu que o médico chegou e está lá embaixo. Ana Júlia vai com Malu até o doutor. Malu pergunta ao doutor o estado de saúde de seu pai. O doutor diz que é melhor ela falar com a mãe dela para saber disso. Malu suplica que ele lhe diga. Candelária observa tudo. Malu pergunta se seu pai vai morrer. Bruninha vai pegar os resultados dos seus exames que fez para saber se pode ter filhos ou não. O doutor diz a Malu que o pai dela está com problema de saúde, mas está estabilizado. Ela pergunta se seu pai vai morrer. O médico diz que o pai dela está recebendo os cuidados adequados, mas por ele ter tido embolia, um braço dele ficou paralisado. Ana Júlia abraça a Malu. O médico diz a Bruninha que ela nunca poderá ter filhos. Bruninha chora. Anoitece. Na casa dos Velarde, Malu está mais tranquila e quer mudar. E ser mais feliz por seu pai não sofrer por causa dela. Ela diz que irá à igreja para pedir pela saúde de seu pai. No dia seguinte, Malu vai até a igreja e reza a Deus para seu pai ficar bem. Padre Anselmo deseja boas-vindas a Malu na casa de Deus. Bruninha vai até a casa de sua mãe e diz que foi pegar os resultados dos exames. E descobriu que não está grávida e nunca poderá ter filhos. Olga abraça a filha e fica chocada. Rosa e Ofélia chegam à casa dos Velarde. Ana Júlia pergunta a Ofélia como está e diz que é um prazer vê-la ali. Ofélia ignora Ana Júlia. Rosa se apresenta a Ana Júlia e diz que é irmã de João Miguel. Ana Júlia diz a Ofélia que já percebeu que ela odeia. Ofélia diz a Ana Júlia que ela parece uma golpista e uma manipuladora que tem ali naquela casa atribuições que não lhe correspondem. Ana diz que trabalha na casa e tem a obrigação de cuidar das coisas que são necessárias. Ofélia diz a Ana que ela não a engana e viu ela se declarando para João Miguel e sabe perfeitamente a classe de pessoinha que ela é. Ana Júlia diz que não se importa, que ela não goste dela, pois já tem um carinho de quem a ama e lhe interessa. Ana Júlia chama Dora. Bruninha diz a mãe que nunca poderá ter filhos. Olga fica triste. Bruna conta a mãe que o médico a disse que ela tem uma doença e por isso não pode ter filhos. Patrícia recebe uma ligação de Daniel, seu sobrinho, que irá morar com eles na casa. Enquanto isso, na mansão São Romão, Tininha bateu o soto ao da casa para falar com Mariana. Dessa vez, a menina está muito triste sentindo saudade do seu pai, pois já faz um mês que ele foi embora. Mariana pede a Tininha que seja forte, pois o pai dela foi se especializar em uma modalidade. João Miguel começa a estudar fundo a oftalmologia e apresenta para seus colegas um projeto de seus estudos. Ele faz tudo isso pela Malu. Rosa diz a Patrícia que o João Miguel se preocupou muito quando contou da doença dele. Patrícia diz que na sua casa não menciona esse nome, pois se deve a ele a todas as suas desgraças. Rosa diz que entende, mas João Miguel fez o melhor que pôde pelo bem-estar de Malu. Candelária leva Maru até os pais. Ela escuta Ofélia falando de João Miguel, sorri e pergunta se ele já voltou. João Miguel liga para Eduardo e diz que está faltando muito pouco para ele voltar e a cada dia se convence mais que irá curar Malu. Ele comenta com o amigo como foi a palestra que deu sobre seus estudos aos congressistas. Rosa diz a Malu que seu irmão ainda não voltou e faltam vários meses para ele voltar. Beatriz diz a Luísa que quer se casar logo, mas Eduardo quer esperar a volta de João Miguel. Luísa aconselha ela a procurar outro padrinho, pois o filho dela está crescendo e é melhor ela casar o quanto antes. Beatriz acaba derrubando o copo de Guaraná no chão. Luísa pergunta por que ela está tão distraída. Ela diz que não para de pensar em Amador. Totalmente imóvel, em pensamento Amador, quer ter forças para se recuperar e pegar seu filho de volta. Malu mostra a Rosa sua caixa de joias, que é a caixa de música que ofere a Deus de presente. E lá onde guarda todos seus presentes, em especial a orquídea que João Miguel a deu. Rosa diz a Malu que João Miguel não esqueceu dela. Malu não nega a Rosa e diz que continua amando João Miguel. Rosa se alegra. Malu diz que ama João Miguel com todas as suas forças e seu coração. Cobra nojenta, Ana Júlia observa tudo e ouve. Em pensamento ela diz, maldita, ela estava mentindo, mas ela vai pagar por isso. A única que tem direito de amar o João Miguel sou eu. De noite, Malu conta aos pais que estava pensando em voltar a estudar seriamente. Eles a apoiam em querer se superar na vida. Malu vai para o seu quarto descansar. Ela coloca sua caixa de tesouro de seu lado e pede que mande um sonho bonito para ela dormir. Antes de dormir, Malu diz, João Miguel, meu amor. Malu sonha onde está se casando com João Miguel, em uma bela igreja, e se beijam apaixonadamente. Ela acorda e agradece a sua caixinha de sonhos, pelo lindo sonho. João se deita para dormir e sonha com Malu. De manhã, na casa dos Velarde, Ana Júlia procura o porta-joes de Malu no quarto dela, mas não encontra. A nojenta é uma safada, gente, falsa, e procura por todos os lados. Só presta para atrapalhar a vida dos outros. E, gente... Ela vê a igreja de cristal e tenta se livrar dela. Candinha volta para o quarto com Malu e vê Ana Júlia com a igreja de cristal nas mãos. Malu diz que foi a rosa que trouxe para ela, da Itália. Candelária não gosta de Ana Júlia de jeito nenhum, e sabe que ela é uma falsa, mentirosa e golpista. Eduardo leva Beatriz até a igreja. Lá ele pede a moça em casamento, e ela aceita. Os dois se beijam apaixonadamente. A tia de Amador quer que o sobrinho se recupere, e só um milagre para ele melhorar e voltar como antes. Amador acorda e começa a mexer os olhos. Rosa diz a Malu que gostou da ideia dela começar a estudar, e será maravilhoso, e pode contar com ela para lhe ajudar, no que for. Daniel chega à casa de Patrício. Malu cumprimenta seu primo com muita alegria. Malu apresenta sua amiga Rosa para Daniel, e eles se dão muito bem. Ana Júlia consegue encontrar o porto joias de Malu, na gaveta da cômoda dela. Candelária dá o telefone para Malu e a João Miguel. Ele apenas ouve a voz de Malu, mas não diz nada para não revelar que é ele, e ela acaba desligando na tua cara. A tia de Amador diz ao doutor que o sobrinho reagiu. O médico examina Amador, um colega de João Miguel, chama pelo nome dele. Malu descobre que é seu amor que está no telefone, e se surpreende. João fica em silêncio. Malu diz à Candelária que era João Miguel. Amador quer ficar bem para se vingar de seus inimigos. Eduardo e Beatriz querem casar o mais rápido possível, e combinam com o padrão Selma de casá-los em uma semana. João Miguel vai ao escritório do doutor Duran. Doutor Duran diz a João Miguel que esteve na palestra dele, e gostaria de convidá-lo a participar com ele de um caso dado como perdido. Daniel diz à Rosa que não entende como uma mulher como ela pode se fechar para o amor. Rosa diz que disse que não. Ana Júlia comporta Jorge e Malu na mão, quer se livrar dele. Mas ela vê Rosa e Daniel na sala, e se pergunta quem é aquele homem. Ela resolve deixar para sair depois, para eles não a verem com aquilo na mão. Patrícia e Cecília cumprimentam seu sobrinho, e desejam boas indas à casa para ele. João Miguel fica feliz pelo doutor Duran confiar nele. Duran diz que quer trabalhar com João Miguel, tudo o que ele aprendeu até agora. Rosa diz que já tem que ir embora. Malu pede que ela fique mais um pouco. Patrícia diz à Rosa que ela é uma pessoa que deixa sua filha muito feliz, e agradeceram eternamente por ela ser assim. Malu diz que vai ficar muito mais feliz quando deixar de ser burra. Cecília pede que ela não se chame de burra. Daniel pede para explicarem para ele quem é que vai deixar de ser burra e por quê. Malu diz que quer estudar para se preparar e superar, e Rosa irá ajudá-la. Daniel diz a Malu que também pode ajudá-la, pois é professor. João Miguel diz ao doutor Duran que há uma razão maravilhosa pela qual ele está estudando oftalmologia. Malu não encontra sua caixinha de joias em sua gaveta, e fica nervosa e preocupada. João Miguel e o doutor Duran se preparam para fazer uma cirurgia em um paciente. Malu diz à Candinha que não achou sua caixinha de músicas. Candelária não entende quem pode ter tirado a caixinha dali, mas diz a Malu que vão achar. Oféria diz à Rosa que está muito contente com a oportunidade que aquele médico está dando para o João Miguel. Rosa está pensativa. Oféria diz à Rosa que ela estava pensando em outra coisa. Rosa diz que estava um pouco distraída. Rosa não para de pensar em Daniel, e parece estar começando a sentir algo por ele. Daniel diz à Patrícia e Cecília que vai ajudar Malu em tudo que puder. Patrícia diz que Malu gostaria de se tornar fisioterapeuta. Malu diz aos pais que perdeu uma coisa que não encontra. Estava no seu quarto, mas desapareceu. Ana Julien em pensamento diz. Pode esperar sentada, idiota. Você só vai achar sua caixa no dia que seus olhos enxergar a luz. Ou seja, nunca. Martírio está na lavanderia. Diz que não sabe se um dia vai colher uma rosa que vai virar um príncipe. Ela fala várias coisas sozinha. Candelária chega e pergunta com quem ela está falando. Martírio diz que com as plantas. Candelária diz a Martírio que Malu perdeu uma coisa. Martírio olha no lixo. Candelária percebe que a caixa de Malu está jogada no lixo e a pega de volta. Ela diz que esse é o maior tesouro de sua filha. Martírio pergunta como foi parar ali. Candelária diz que gostaria de saber isso. Doutor Duran e João Miguel terminam a operação e aguardam para saber se os resultados foram positivos ou negativos. Candelária conta para Malu que encontrou a caixinha dela jogada no lixo. Malu chora e se pergunta quem fez isso com ela, já que Ana Julien não sabia de nada dessa caixa. Candelária diz que talvez Ana Julien sabia. Malu diz que só conta o seu segredo para Rosa. Candelária não sabe quem pode ter feito isso, pois a única que lhe vem na cabeça é a invejosa da Ana Julien. Malu diz que Ana Julien não sabia de nada. Ana chega ali e pergunta o que foi. Candelária diz que é porque alguém quebrou a caixinha de música da Malu. Ana pergunta por quê. Candelária diz que é porque tem pessoas maldosas, perversas, que gostam de fazer o mal para pessoas boas, como a Malu. Malu diz que guardava ali o maior tesouro. Ana Julien abraça Malu. João Miguel olha os documentos que o doutor Durão deu. Diz que é seu tesouro e se sente feliz porque vai concluir sua carreira. Candelária conversa com Ofélia sobre o que fizeram com a caixinha de Malu que deram a ela. Ofélia diz que se Malu guardava lembranças de João Miguel nessa caixinha é porque ainda o ama. Candelária diz que Malu ainda ama João Miguel com toda a sua alma. Beatriz diz a Luísa que vai se casar com Eduardo na próxima semana. Eles ficam felizes. Isael e Eduardo estão na academia. Eduardo comenta que vai se casar com Beatriz e pede a Isael que seja o padrinho. Isael diz que sim, mas fala que será o representante, porque o verdadeiro padrinho é João Miguel. Malu escuta uma bela história que Rosa conta sobre o amor de Romeu e Julieta. Na história, Malu se imagina ser a Julieta e o João Miguel ou o Romeu. Malu chora e diz a Rosa que gostou da história, mas queria aprender a ler sozinha. Daniel diz a Malu que tem cegos que conseguem aprender a ler através do Brian. Rosa escuta o Daniel falando com Malu e sorri para ele. Rosa diz a Malu que gostou da ideia. Daniel diz a Rosa que eles são professores e tem que estar juntos e unidos para ajudar Malu. Malu fica feliz. Cecília diz a Patrício que é tão estranho o que aconteceu com o porta-joies de Malu, pois não consegue imaginar quem pegou ele, já que era uma caixinha de lembranças que Malu guardava com muito carinho. Patrício diz a Cecília que a filha deles ainda é uma João Miguel, mas não vai permitir que ela continue alimentando esperanças com ele. Tininha está deitada na cama de Malu com seu irmãozinho. Ana ajuda a chegar lá e se apresentar a Tininha. Ana pede a Tininha que sejam melhores amigas e vão brincar de um jogo que ela não vai esquecer. Patrício pede a Malu que se esqueça de João Miguel de uma vez por todas. Isso é uma ordem. Malu fica triste. João Miguel olha nos documentos todos os casos que o doutor Duran pretende realizar. Ele vê que o doutor Duran tem o nome ali, Maria Jesus Velarde, e percebe que o doutor Duran foi um dos especialistas que viu Malu. Mas o documento afirma que o caso de Malu é incurável. João chora. Ana e a Júlia saem com Tininha. João Miguel se nega em acreditar que não conseguirá curar Malu, e chora pensando que todo o seu esforço foi em vão. Doutor Duran diz a João Miguel como foi o dia que examinou Malu, mas infelizmente o caso dela é incurável, já que depois que ela foi atropelada, tudo se perdeu. João diz que Maria de Jesus é a mãe do seu filho e o amor de sua vida, e por sua culpa ficará cega para sempre. Patrício pede a Malu que não continue mentindo, pois já sabe que a caixinha que ela perdeu tinha lembranças de João Miguel. Malu pede que ele deixe ela se explicar. Patrício diz que não. Cecília pede que ele deixe ela se explicar. Candelária sai com Malu para o quarto, para evitar que aconteça algo pior. João diz ao doutor que agora não resta mais nada para fazer. Doutor Duran diz a João que quando examinou Malu não tinha esperanças, mas agora com a nova técnica que ele desenvolveu, muita coisa vai mudar. Daniel elude a beleza de Rosa, e diz que está disposto a dar o seu amor a ela, e não vai descansar até ela o aceitar. Rosa sai. Patrício diz a Cecília que Malu tem que esquecer João Miguel, e essa é a sua última palavra. E aí Obrigado.